Teste da vida real inédito. Marcelo Rezende. Luiz Barti. Disfarçados, dois dos apresentadores mais populares do Brasil vão às ruas para testar a solidariedade das pessoas em situações do dia a dia. Moço, o senhor pode me ajudar? Seu taxista, por favor, me ajuda. Marcelo vai ao mercado disfarçado de um idoso com uma netinha. Mas na hora de pagar, a conta não fecha. Tem R$ 56, falta R$ 20. Será que alguém ajudou? Almoço, eu tenho que tirar o chocolate. Na farmácia, o mesmo idoso precisa de dinheiro para um remédio. Eu tenho que comprar um remédio aqui para o preço. E mais, o surpreendente momento que fez Marcelo Rezende chorar. Marcelo me fez chorar. O que aconteceu? Já Luiz Barti se passou por gari. Acabou a gasolina da minha moto, eu estou precisando de ajuda. Preciso de R$ 5 para chegar, eu estava cuidando dos meus filhos, eu sou gari aqui em São Paulo. Com o disfarce de idoso, causou emoção. O que eu estou emocionado? E na hora de pedir comida. Senhor, me dá um pedaço da sua comida? Eu não dou de comer a palhaça nenhuma na minha vida. Já vai 20 horas por dia. O que há por trás da mudança radical dos atores Leandro Rassum e André Marques? O programa do Gugu conversou com o médico que emagreceu as duas celebridades. Nos primeiros três a seis meses, é a época que mais perde peso com qualquer modelo de cirurgia bariátrica. As impressionantes transformações de quem perdeu muito peso com cirurgias. E mais, como está hoje a mulher que era assim e agora perdeu cerca de 130 quilos? É nesta quarta, no programa do Gugu.